DJ William, detona meu DJ! É o Scope, da CAF, bebê, e aí? Jote no Bic, tá ligado, né? A mãe de baile é só pancada, bum! Vale se use realista, revolucionário Como sempre é autoritário, é melhor ficar ligado Eu não te deixo confuso, sempre me expresso bem Eu sou da CAF, novinha vem que tem Eu sou da CAF, novinha vem que tem Eu sou fã, eu sou fã da tropa dela no Instagram O comentário é elas, faz até três em Pra bater a bunda na tela Eu sou fã, eu sou fã da tropa dela no Instagram O comentário é elas, faz até três em Pra bater a bunda na tela Eu vou dançar, gostoso Meu bonde é só gostosa O fundão GG é o bonde do tranto, faz gostoso Caralho, trote no beat, só lança hit, né cachorro? Vale se use realista, revolucionário Como sempre é autoritário, é melhor ficar ligado Eu não te deixo confuso, sempre me expresso bem Eu sou da CAF, novinha vem que tem Eu sou da CAF, novinha vem que tem Eu sou fã, eu sou fã da tropa dela no Instagram O comentário é elas, faz até três em Pra bater a bunda na tela Eu sou fã, eu sou fã da tropa dela no Instagram O comentário é elas, faz até três em Pra bater a bunda na tela Faz até três em Pra bater a bunda na tela Meu bonde é só gostosa Pra bater a bunda na tela Meu bonde é só gostosa O fundão GG é o bonde do tranto, faz gostoso Leva pra você É o bonde do tranto, faz gostoso Leva pra você Caralho, trote no beat, só lança hit, né cachorro?